Um trem repleto de cores e influências que carrega diferentes expressões musicais do mundo pelas paisagens brasileiras. No programa de hoje eu recebo aqui Mumbai Express. Bom, estou recebendo aqui o pessoal do Mumbai Express, banda de Curitiba desde 2015 na correria aí, gente. Desde 2015 que a gente se juntou para fazer esse som e estamos aí já, cinco anos, nessa caminhada musical, instrumental e autoral. E que trem que é esse aí, esse Mumbai Express? Que som é esse? Como é que vocês pensam essa proposta do grupo? A proposta do grupo, assim, a gente resolveu se juntar para fazer música instrumental. Tudo começou quando a gente foi num festival de... tinham várias bandas e a gente assistiu um show de uma banda, na época, que inspirou muita gente, porque eles estavam fazendo o maior sonzeiro, assim, e era só música instrumental do começo ao fim. E daí deu aquele clique, assim, tipo, pô, é possível fazer um som instrumental, assim, tipo, de essência pura, assim, uma coisa que a gente está botando o nosso coração para fora. A gente não está fazendo um som, assim, digamos, muito contemplativo, que nem boa parte da música instrumental é que você vai lá e assiste o pessoal lá no jazz moendo. Nosso som não, nosso som a gente pega o que a gente está sentindo e transpõe em canções. Isso, canções não, né? Em músicas. E esse clique que você falou nasceu aqui de um primeiro encontro que vocês fizeram em estúdio mesmo, fizeram uma grande jam, improvisos ali, gravaram e saiu esse primeiro CD aqui, né? Esse que é o primeiro? Isso. Então, esse é um CD que vocês fizeram, na verdade, de um grande ao vivo, né? De 2015. É, esse CD, na verdade, a gente fez para ver como é que estava suando. A gente começou a tocar junto e a gente sempre fez esse negócio de fazer jam sessions, a gente sempre tocou junto. Eu toco com o Felipe desde 2007 e eles foram agregando, né? Sempre um levava um amigo, a gente já tocou com muita gente. Então, aí a gente resolveu oficializar o nosso encontro de jam com esse CD que a gente se fechou no estúdio, ficou lá cinco horas, depois recortou tudo e fez esse álbum. Entendi. E aí, depois, em 2018, que saiu o Psicodelia Resiste, que é esse aqui que está na minha mão, aqui já foi um outro processo, já. É, o Psicodelia Resiste a gente começou a compor mesmo as músicas. Das jams a gente começou a pegar as melhores partes e falar, ah, isso aqui ficou legal, isso aqui fica legal com isso e começou a montar músicas. Aí a nossa pira mudou um pouco, a gente começou a projetar as músicas do jeito que a gente queria que elas soassem. E agora é o que está acontecendo. Diferente do primeiro, que era uma parada, assim, de vamos fazendo e testando e gravando ao mesmo tempo. Exatamente. E foram os primeiros encontros, assim, então foi algo bem despretensioso mesmo. A gente ouviu e daí ver como é que estava soando aquilo, mas aí, tipo, ao vivo a gente acabava não tocando nenhuma daquelas músicas que estão aí, né? Então a gente começou a criar... Porque não conseguia repetir, né? Gravei de um jeito que eu nem sei fazer de novo. É, tipo, era só improviso. Daí a gente, dali, tirou alguns temas, começou a criar. E aí a gente consolidou o nosso show, né? Porque antes era totalmente na fogueira. A gente chegava lá em... O que nós vamos tocar? Não sei. E aí a gente começou a criar as músicas e tal, até que a gente tinha oito músicas fechadas. E aí rolou. E aí a gente veio pra dentro do estúdio e falou, ah, vamos registrar isso, né? Que é algo que a gente vai, tipo, apresenta. É um material que a gente também, tipo, pode vender à banda, né? Pra galera ouvir realmente o que a gente toca. É um CD de verdade. É um CD de verdade. E aí a gente vai, tipo, a gente vai, tipo, a gente vai, tipo, a gente fica bom, né? Legenda por Sônia Ruberti 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 E com relação aos espaços para vocês tocarem, porque beleza, a música é bem diversa, então para quem ouve é sempre uma surpresa, mas quando vocês vão tocar também é uma surpresa, tipo os lugares que chamam vocês, eu já vi que vocês tocaram em festival, já umas coisas bem legais, mas onde mais? Eu acho que os convites eles pintam da maneira mais diversa possível. Teve um que o Miojo fez o contato lá, que era com o pessoal do Museu Paranaense, o evento de 140 anos do museu. Aniversário. Aniversário, é. E aí a gente chegou lá no gramadão, as cadeirinhas e na primeira fila eram senhorinhas ali, acho que a mais jovem já tem uns 70 anos ali. E aí elas comendo um bolo ali, assistindo, só no pescocinho aqui. Ficaram até o final, gostaram muito, cara. Então é esse lance, o som é bem eclético, não é para um público delimitado, é para a galera que está com a cabeça aberta para ouvir a música livre mesmo. Mas você falou em espaço, o espaço na verdade também acaba se tornando um pequeno problema para quem faz som em Curitiba. Em instrumental também, né? É, o instrumental eu vejo que é até uma vantagem às vezes, saca? Dentro da cena que existe. Mas a gente sente uma carência de espaço para tocar, porque se você botar na ponta do lápis mesmo, não são muitos. E tem muita gente produzindo coisa massa para caramba, né? Tem muita gente, tem uma cena muito rica aqui na cidade, graças a já. E daí, mas assim, a gente sente aquele lance, por exemplo, não existe mais corrente cultural, não existe mais virada cultural, tocar na rua, está se tornando cada vez mais restrito. E talvez uma das coisas mais legais é poder botar esse som na rua, porque a música instrumental sempre foi uma coisa muito elitizada ou muito alternativa, muito tribal, muito marginalizado. Saia desse mainstream. A gente ter a chance de poder botar esse som na rua é a maior dádiva da vida, porque você está tocando, fazendo o que você gosta e dando a oportunidade das pessoas apreciarem isso de graça. E esse é o lance do espaço que a gente mais sente falta, talvez, poder estar disponível, poder fazer uma sonzeira, fazer um estrondo e daí não tem rolado muito. E isso falando Curitiba, né? A gente tem que pensar também um pouco para fora, assim, né? Tipo, o cenário, a gente falou de Curitiba, mas a ideia é expandir cada vez mais também, né? Tipo, para outros estados, quem sabe outros países, né? Levar esse som aí que a gente está trabalhando. Muito bom. Eu acho que, assim, essa questão de vocês, inclusive no projeto de vocês, vocês trazerem toda essa bagagem musical também, é algo que as pessoas se surpreendem com relação à música, né? Então, tipo, os espaços oferecerem coisas diferentes também, né? Poxa, um projeto que traz uma linguagem musical diferente. E aí o que eu acho bacana também, que além dessas experimentações nas composições, rola também uma experimentação com relação aos instrumentos, né? Se você tocou em uma das músicas, vai tocar, aliás, o digeridu, que é um instrumento australiano. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, o digeridu, ele é um instrumento de origem aborígene. Aí, ó. Esse aqui. Tirou do baú ali atrás. Esse daqui, ele é um pouco diferente do digeridu convencional, né? Normalmente o pessoal está acostumado a ver aqueles que são compridos, assim. A origem dele era, tipo, ele surgiu sendo um galho de eucalipto, né? Oco, assim. Ancestral, assim, cara. Sei lá quantos anos atrás já surgiu. E é um negócio mais meditativo, assim, né? Então, ele toca em um tom, né? Esse daqui tem um tom. E você trabalha com algumas ressonâncias dentro da boca, assim, né? Tipo, você... A posição da língua, a quantidade de ar que está dentro da boca, vibrando ali, que faz esse lance. E aí, quem manja mesmo, os caras que estão tocando, eles fazem o lance da respiração circular, que é onde você consegue... Ao mesmo tempo que você manda o ar para fora, você consegue respirar. Então, fica, tipo, uma hora, assim. Então, entra no transe, assim, né? Do instrumento. E aí, a gente trouxe isso para a nossa música, assim. A gente faz, tipo, um mantra no momento do show, que a gente pede para todo mundo fazer o on junto com a gente, deixar todo mundo vibrando na mesma frequência, assim. E o pessoal acha bem interessante, né? Todo mundo fica curioso aqui. Vou mostrar sozinho. Olha o exemplo aí. Com certeza, galera, meu. Para para tentar ver o que está acontecendo, né? Gente, para encerrar rapidinho, você já tem, então, três produções, né? Esse primeiro CD, que foi uma grande session. Aí, 2018, Psicodreia resiste. No final do ano passado, saiu, né? Na Idade da Pedra Lascada. E vocês já estão produzindo um quarto material. E esse terceiro álbum aí é o que está mais fresquinho, né? Que nós lançamos no final do ano passado. E daí, no show, a gente apresenta essas músicas do Psicodreia resiste e no A Idade da Pedra Lascada. E esse terceiro álbum que a gente lançou é o que mais está na nossa cara, assim. A gente está se encontrando. Então, quem entrar no Spotify para ouvir... Está lá, está lá. Dá para ter uma noção legal ali. É. E aí, a gente nunca para de trabalhar, né? Ao mesmo tempo que a gente já lançou e está tocando, a gente já está pensando lá na frente. Tipo, já está criando músicas novas, assim. A gente não gosta de ficar acomodado, assim. Mais para frente que o futuro. É. Tipo isso, cara. E aí, esse quarto, eu achei massa também, que vocês estão com um processo de composição. Que isso é bem bizarro e vale falar. Vocês dão o nome para a música e depois vocês falam, não, agora a gente vai compor. É. Basicamente isso. É que a gente tem a ideia do nome e daí fala, Nossa, esse nome é muito bom. Pensei um nome muito bizarro aqui. Muito bom. Como é que seria o som? O pessoal tem muito problema para dar nome de música, nome de banda, a gente não sofre desse problema, graças a Deus. A gente cria a música e depois adequa para aquele nome. Na verdade, a gente tem vários rascunhos de várias músicas e tem vários nomes. Aí a gente fala, vamos fazer essa aqui. Essa aqui tem cara de quê? Daí a gente pega a lista de nome que a gente tem lá e... Não, e são sempre nomes bizarros também. Convida a galera a entrar no Spotify aí. No Spotify para entrar e dar uma olhada no nome das músicas aqui. É, do quarto álbum é surpresa ainda. Fiz logo, logo. Gente, maravilha. Muito obrigado pela participação aí. Parabéns pelo projeto. Fico esperando aí o novo CD, então, o quarto trabalho de vocês. Valeu. Muito obrigado pelo convite, Renê. É uma honra para a gente estar aqui, cara. Pelo tanto de gente boa que já passou aqui. Estamos juntos. E pela intenção que vocês têm, cara, de expandir, né? Tipo, fortalecer, divulgar, cara. Isso daí não tem preço, cara. Isso daí é... Pô. É por ação mesmo. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que já passou por aqui. A galera que está trampando aí na filmagem. De som, valeu. Obrigado. Show de bola, gente. Valeu mesmo. Sonho e Prosa fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.